A Palavra de Vida Eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Naquele tempo Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Se não, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Querido irmão, querida irmã, Os sinais do tempo presente. Nosso Senhor ensinou no Evangelho que o Pai trabalha sempre. E, portanto, a cada momento o Pai nos mostra aquilo que devemos fazer, as respostas que devemos dar. Não se trata de coisas extraordinárias, não se trata de sinais luminosos fortíssimos, mas são os sinais que Deus oferece no dia a dia. O que Deus nos pede? Pede sempre para amá-lo e amar o nosso próximo. Todos os acontecimentos, um acidente, um encontro fortuito com uma pessoa, uma leitura, um problema de saúde a ser vivido, a situação da família, todas essas realidades trazem consigo a exigência de uma resposta fiel de nossa parte, de uma abertura de nossa alma para Deus nosso Senhor. E Ele pede essa resposta. Não basta ter conhecimentos a respeito da natureza e de tantas ciências que são, sem dúvida, importantes se nós não soubermos viver. Se não aprendermos a viver descobrindo que Deus age através de todas as realidades humanas e no meio de todas essas realidades humanas, o mundo não está abandonado ao acaso, mas Deus é o Senhor da história. É palavra de vida eterna. V segments AQUI B E R AQUI 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 B B E R AQUI B AQUI B AQUI AQUI B AQUI VAI AQUI AQUI Obrigado.